Oi galera meu nome é Gabriel Castilhos começando mais um vídeo no meu canal sejam todos bem-vindos e hoje conteúdo é trilha sozinho na trilha galera se não tem noção aonde eu tô no altura que eu tô aqui em cima aqui nessas pedras aqui a questão de uma pedra já deu pra ver né eu tenho que cuidar para não cair aqui tá sozinho aí se eu estivesse com outro não tem muito prazer né e eu olha aí eu vinha subindo essa trilha aí gravando um vídeo aí só que eu perdi o outro vídeo eu acho não sei se eu vou conseguir trazer pra vocês mas me acompanha o meu canal aí é muito alto ali eu resbalei numa pedra ali eu passei num lugar muito maneiro aqui embaixo aqui ó só que eu não sei se eu vou se eu não conseguir depois eu faço outro eu desço ali e mostro pra vocês olha a altura que eu tô aí galera é muito importante quem se inscreveu no meu canal e agradecer quem não se inscreveu se puder se inscrever pra me ajudar pra me trazer mais vídeos assim pra vocês chega de coberta né galera olha a pedra aí mostrar pra vocês gente aí rica de uma pedra e hoje eu resolvi fim num lugar diferente e mais longe um pouquinho é toda a região onde eu moro mas um pouquinho mais longe muito alto essa pedra já tô em cima de uma pedra aqui muito alta já eu nem vou conseguir chegar muito perto muito perigoso mas já vou eu tô de bota aí perigoso né e aí aqui nessa região é sertão santana aqui acho que é não sei como é o nome do lugar capitão garcia eu acho eu não sei não conheço muito aqui e aí é muito legal e galera e eu vou lá tem um lugar maneiro ir pra cima e pra trazer pra vocês eu vou trazer vocês acompanham meu canal e que vocês vão não vão se arrepender e aqui embaixo eu passei aqui com as pedra só que vai ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho só pra vocês tem noção eu acho que não vai pegar aí vamos lá tem muito lugar pra sim pra mostrar depois eu mostro ali na volta aí galera pra vocês tem noção da coisa eu saí aqui ó esse buraco aqui ó subi aqui tem uma corda que amarraram aqui e mais ou menos aqui eu tive que subir só que na subida eu me atrapalhei ali com o aparelho ali eu acho que eu perdi o vídeo vamos ver se eu recupera aí ó tem uma corda aqui tem uma trilha que fazem vez em quando tem uma toca aí tem umas pedras o cara passa muito legal ali depois eu vou trazer pra vocês aí mas vamos pra cima e aqui tem outro lugar eu achei que muito maneiro mas eu tô com medo de entrar sozinho aqui perigoso as cobras né muito perigoso muita toquinha muita coisa né eu acho que eu vou deixar para convidar mais alguém para vir junto sozinho é muito ruim eu não conheço muita região cruz eu não conheço muita região cruz galera tem outras cascavel aí ah já vi um lugar maneiro que eu vou gostar lá ó enfiar lá e passar para lá mas sozinho eu não vou fazer essa mão aí né claro jamais se nem tem muito aparelho acho que é muito legal aqui galera aí quem gosta de trilha tá no lugar certo mas é perigoso se eu me peço com a cobra aqui eu não tenho muito o que fazer eu acho que eu vou negar fora se eu não dá vamos ver se eu consigo passar aqui que é meio escuro aqui tem uns trechos meio escuros aqui ah nossa biga e vamos lá o rolê não para é muito importante você se inscrever no meu canal aí para me acompanhar galera eu vou pegar acho que é uma lanterna tem uma lanterna aí eu já tinha visto falar nesse lugar aqui mas não consegui vir aqui deu de jeito e eu acho que dá para subir lá em cima parece que me falar lá de baixo lá um senhorzinho me falou que tem como subir lá em cima lá numa pedra daquela que eu tava lá ou é outra eu não sei vamos lá e eu tô com medo das cobras não era para estar aqui mas eu vou dar uma tentadinha que legal aqui galera acho que vou passar correndo aqui que perigo não peço com a cobra aqui não tem o que fazer aqui ó quem tem noção de trilha sabe o que eu tô falando e eu não vou passar no meio dessas pedras aí eu vou fazer uma volta lá ó que já deu também né ó que legal aqui galera vale a pena esse rolê aí tem uma trilha aqui não sei mas não tá vindo muita gente hein e eu gosto aí né sempre no meio da caminhada e aqui tem mais umas túnicas mas isso aqui tudo eu vou fazer ainda eu vou vim com lanterna com bota boa eu vou fazer essas caminhadas aqui tudo isso aí eu vou fazer ainda galera só que eu não quis passar lá porque tem umas pedras lá e é perigoso as cobras mas pode entrar aqui já valeu o rolê e eu vou trazer bastante vídeos aí nessas trilhas aí aqui também eu falei né aquela hora eu vou passar aqui ou lá e sair lá mas tem que ser vindo bem cedo aqui que legal assim eu vou lá fazer a volta lá por trás lá depois eu mostro pra vocês lá em cima lá me acompanha aí galera tô perdido aí só pedra pedra e pedra muito alto as pedras eu saí daquela entrei aqui outra outro breque de novo e não pega o mega fácil lá e eu quero sair vamos ver mais pra cima é muito legal aí galera o cara acampar aqui o canal aqui tem que passar a noite aqui pegar uma galera legal vim aí 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 de noite eu quero explorar aquelas caverninhas lá entrar pra dentro aquelas pedras debaixo lá aquelas gurutas aqui tem outra ó aqui também ó aqui é o canal também ó aqui entra por baixo aqui ó eu ando só por baixo das pedras mas é que hoje não dá sozinho ó ali ó agora eu não consigo sair daqui também ó não sei tá bem perdi ah muito maneiro aí aqui de uma pedra tu entra por baixo sai por baixo do outro e vai indo ó aqui mesmo é só por baixo que a gente anda por baixo das pedras não sei como é que eu faço lá eu queria chegar lá em cima daquelas pedras não dá pra divulgar daí lá em cima vamos ver se eu consigo chegar lá se eu não chegar nesse vídeo aqui no outro eu chego descer aqui pra ver qual é que é não é fácil a pegada vamos lá galera que um pouco eu volto aí galera vocês não tem noção onde é que eu tô aí eu queria subir em cima daquela pedra lá ó mas não sei aqui não tem como subir lá em cima se eu tô perdido se eu tô perdido perdido não né mas no meio da lata aqui eu tô perdido eu não sei pra onde é que eu vou lá cada lugar que eu vou cada lugar que eu vou as pedras são fecha caminho não sei pra onde é que eu entrei aqui mas vou ter que achar um beco pra sair aí galera ó que legal aquela pedra ali ó ali que o canal do cara subir em cima ali mas não tem como eu achei que tinha como subir ali em cima não sei também se tem eu não conheço e a noite vai pegar e eu tenho que tentar sair daqui nossa eu consegui subir isso naquela pedra ali aí sim no canal ó por lá não sei mas é muito túnel ali o cara eu desço ali tem uns túneis ali que entram ali debaixo só pedra mas eu não quero entrar ali né aí fica ruim né sozinho e aqui eu tentei passar também tá complicado aqui a situação tá tudo fechada a treta aí eu não sei como é que é aí de repente pro outro lado lá mas aí tem que ser outra hora vim de dia aí mais dia mais cedo eu acho que tem como subir tem que ter não sei ali deve ser legal em cima ali e eu vou tentar descer aí pega a visão que lugarzinho maneiro esse lugar aí quem gosta de trilha aventura esse lugar é o lugar tem bastante lugar aí tem mal as pedras lá no outro morro lá eu tô vendo que lá também outra hora eu vou ir fazer tudo pra vocês aí lá tem outros lugares vários lugares legais aí só que sozinho é complicado o cara não pode se enfiar muito aí vou vir bem mais cedo aí sim trazer mais lanterna e coisa aí o cara consegue fazer umas lanternas boas eu já vi que ali tem um lugar que o cara entra ali e sai lá só por baixo ali é o que eu gosto de fazer né como é gato isso aí caverna e coisa então tá galera muito importante que vocês pudessem se inscrever no meu canal aí e acompanhar aí agradeço por trazer mais vídeos assim pra vocês que eu vou trazer bastante vídeo bom pra vocês aí pra quem gosta de trilha natureza tudo que é caminhada aí de pedra aí vários vídeos bons vai vir aí acompanha meu canal aí beleza? foi